A doce França, cher país de mon enfance, Berser de tendro insuciance, Je te garde dans mon coeur, Mon vilagre. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, O seu balançado. Sous-titrage Société Radio-Canada O seu balançado. Sous-titrage Société Radio-Canada O seu balançado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal